O que procuro no amor Por alguém que não merece o meu amor sem fim Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Se me perguntarem o que me encanta no amor Vou dizer bem alto, vou dizer seja quem for Que aquilo que conta é poder partilhar Aquilo que a vida tiver para dar A vida em si nome, a não dar tudo de mim Por alguém que não merece o meu amor sem fim Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Não quero Nada menos que tudo Não quero Quem me queira mudar Quem me queira mudar Não quero Já decidi que não mudo É assim como sou Que tem que me afetar Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Para me conquistar, tens de dar o melhor de ti Para me conquistar, tens de ser sempre sincero Se não for para ficar, se não for para sempre Ai eu não quero, eu não quero Ai eu não quero Eu não quero Eu não quero